A Rainha Vitória é um ícone da história, pois o seu reinado restaurou a reputação de monarquia manchada pela extravagância de seus tios. Neste vídeo, contamos como foi a vida dessa importante monarca, mas o foco serão as revelações íntimas da sua vida. Por isso, já deixe seu like e se não é inscrito, a hora é agora! Vitória era baixinha, ela media apenas 1,20m de altura, mas foi uma presença marcante como um símbolo de seu império. Pela sua importância, o período do seu reinado é chamado de Era Pequena Vitoriana e durou de 1837 até 1901 com sua morte. Ela, o marido Albert e os nove filhos simbolizavam a família e os bons e adequados costumes, o que tornou seu reinado um período único da história. Quando nasceu, a pequena Vitória já tinha grandes chances de se tornar rainha. Era a quinta na linha de sucessão do trono, mas com a morte de seu pai, restaram três tios idosos, que logo vieram a falecer. Assim que se tornou a primeira sucessora do trono inglês, sua vida mudou drasticamente. Ela não podia ficar sozinha um minuto. Ela sequer tinha o próprio quarto, e era vigiada até mesmo durante as idas ao banheiro. Aos 13 anos de idade, ela foi apresentada ao público e, na verdade, achou isso um saco, conforme ela mesma escreveu em seu diário. Alguns dias depois de completar 18 anos, sucedeu seu último tio no trono. Seu primeiro pedido foi, quero ficar sozinha por uma hora. Vitória nunca havia ficado em um cômodo sozinha antes. Em 1837, uma multidão de 400 mil pessoas se reuniu nas ruas de Londres, para ver a coroação da rainha. A cerimônia teve várias gafes. O arcebispo forçou o anel real no dedo errado, e depois foi necessário mais de uma hora para removê-lo, o que deixou seu dedo muito inchado, vermelho e dolorido por dias. Vitória se apaixonou perdidamente por seu primo de primeiro grau, o Príncipe Albert, quando ele visitou a Grã-Bretanha em 1839. Ela escreveu em seu diário. Albert é extremamente bonito. Seu cabelo é da mesma cor do meu. Os seus olhos são grandes e azuis, e tem um lindo nariz, e uma boca muito doce, com bons dentes. Mas o charme do seu rosto e a sua expressão são muito agradáveis. Um ano depois, eles se casaram. Sobre a noite de núpcias, ela escreveu em seu diário. Às 9h40, nós fomos para a cama. Nunca, nunca passei uma noite assim. Meu querido, querido, querido Albert. Seu excessivo amor e carinho me deram sentimentos de amor e felicidade celestiais, que eu nunca poderia ter esperado sentir antes. Na cerimônia de casamento, Vitória, com 21 anos, usava um grande vestido branco, muito enfeitado. Isso deu início a uma nova tradição entre as noivas, e que dura até hoje em grande parte do mundo. Todas as noivas passaram a usar vestidos brancos no dia da cerimônia de casamento. No mesmo ano do seu casamento, a rainha, que costumava andar de carruagem aberta, foi alvo de uma tentativa de assassinato com arma de fogo. O adolescente responsável pelo ato foi considerado doente. Mas permaneceu preso por 27 anos. Durante sua vida, mais 7 tentativas de assassinato ou agressão aconteceram. A rainha engravidou logo após o casamento e deu à luz a sua filha, que recebeu seu nome, Vitória. Ela odiava a gravidez e sofria de forte depressão pós-parto. Vários trechos de seu diário contam como ela era impaciente com as crianças, e como ela e o marido brigavam durante suas gestações. Apesar disso, ela teve nove filhos com Albert, e quando foi aconselhada por um médico a parar de conceber, se mostrou preocupada. Isso quer dizer que não poderei mais me divertir na cama? Em 1860, milhares de fotografias reais foram impressas e vendidas para o público. Muitas pessoas não sabiam sequer as feições de Vitória e Albert, e mais de 60 mil fotografias foram vendidas instantaneamente. As mulheres passaram a reproduzir seu penteado e seus vestidos, enquanto alguns homens passaram a usar o bigode de Albert. No dia 14 de dezembro de 1861, o príncipe Albert faleceu aos 42 anos. Seu laudo médico oficial acusa uma febre de foia de fatal. No entanto, sua morte é ainda um dos maiores mistérios da realeza britânica. Hoje, diante dos registros, estudos afirmam que o marido da rainha sofria de doença de Crown, e que sua morte se deu por complicação dessa doença, que só foi descrita na literatura médica em 1913. A morte do marido a deixou destruída. Ela escreveu em seu diário, Sinto como se estivesse vivendo em um sonho terrível. Não tenho sido capaz de escrever meu diário desde que meu amado nos deixou. E com um coração muito partido, entro em um novo ano sem meu lindo Albert. Vitória se isolou da vida social durante 10 anos e usou vestimenta de luto pelo resto da vida. Em janeiro de 1877, para unir a monarquia e o império, a rainha se tornou imperatriz da Índia. Vitória era fascinada pela Índia e queria aprender sobre a cultura do país. A rainha recebeu servos indianos para comemorar seu ano de jubileu de ouro. Ela promoveu um abdu carim a se tornar seu professor pessoal. Ela se tornou o favorito da rainha e por isso foi favorecido com terras e uma posição de destaque. Abdu estava o tempo todo ao seu lado, acompanhou-o em viagens e fazia as refeições ao lado da rainha. Há rumores que o indiano que tinha 24 anos teria feito favores sexuais para a rainha, que já teria nessa época cerca de 57 anos. Mas isso nunca foi realmente confirmado e muitos historiadores garantem que a relação não passava de uma grande amizade. Em 1887, o jubileu de 50 anos da era vitoriana reforçou sua reputação da rainha. Seu rosto estava estampado em produtos, desde canecas e selos, até moedas para marcar a ocasião. Vitória deu um banquete com a presença de 50 reis e príncipes estrangeiros. No jubileu de 60 anos de governo, a rainha Vitória já estava bastante limitada pela velhice, mas participou de algumas cerimônias religiosas. O fim da era vitoriana aconteceu com sua morte por complicações de saúde. A rainha teve derrame cerebral, mas mesmo antes disso se mostrava muito debilitada. Sua visão ficou turva por causa da catarata e um reumatismo avançado a fez dependente de cadeira de rodas. Em uma das últimas entradas de seu diário, em 4 de janeiro de 1901, ela escreveu, não tenho estado bem, e isso é muito cansativo. Uma semana depois, os médicos descobriram que a rainha Vitória havia sofrido uma série de pequenos derrames e o fim estava próximo. Ela pediu que o roupão de Albert e um molde de gesso de sua mão fossem colocados em seu caixão. Ela também pediu que uma mecha de cabelo de seu servo pessoal, John Brown, e sua foto fossem colocadas em suas mãos. Por fim, ela deixou ordens para que Abdu recebesse um lugar de destaque no seu funeral. Ela era uma monarca indomável, que mesmo no final era perita em conseguir o que queria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os novos vídeos da Era Vitoriana.